Olha só pessoal, como aqui meu limãozinho aqui ó, tava sendo super atacado aí ó Vou dar o zoom aqui pra vocês E depois que eu fiz o uso aí ó, ó as coxonilhas aí ó Mortinhas da silva e o limão progredindo Pessoal, aqui é o março do cantinho de casa E se você tem isso aqui na sua casa, saiba que isso aqui vai te ajudar a acabar com diversas pragas pessoal É isso mesmo, coxonilhas, pulgões, pequenas lagartas, mata tudo pessoal Em pouquíssimo tempo aí Então eu vou ensinar aqui pra você como que se usa, qual que é a frequência, por que que funciona E vou mostrar pra vocês o resultado, pra vocês verem como que é incrível, como que é maravilhoso Entendi num vídeo do exterior aí e fiz o teste Agora eu venho trazer os resultados pra vocês aí e vêm pra mostrar Isso aqui pra quem não conhece pessoal, é aquele sabonete de mão Ele é muito bom que ele não agride demais suas plantas aí Ele é biodegradável e traz uma eficiência fantástica que eu vou mostrar pra vocês Só que tem que tomar muito cuidado com a forma de aplicação Que eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo da forma correta Aqui pessoal, eu tenho aqui um recipiente com um litro de água Tá com um litro de água O que que você vai usar aí? Vai usar uma colher de sopa Uma colher de sopa mesmo, ele tem essa aparência meio de gelzinho aqui ó Você vai misturar Pode misturar bem mesmo Ele não tem nem muita espuma, tá vendo? Mas beleza Pra aplicar pessoal, você pode usar aí um pulverizador Pode usar o que você quiser O que você quiser Vou só dar uma bombada nele aqui, que ele funciona com pressão. Beleza, então vamos lá. O que você tem que fazer pessoal para aplicar? Aqui eu estou com o meu pezinho de goiaba, como você está vendo ele está cheio de flores. Olha aí para vocês verem, tem algumas flores aqui que foram até tacadas por praga, está vendo? Então isso aqui vai ajudar a reduzir, a eliminar e a prevenir contra essas pragas também. Tem até um caso aqui de pulgõezinhos, vou até começar a aplicar por eles. Então aqui eu vou aplicar em todas as folhas. Olha como é que é rápido, por isso que eu gosto desse pulverizador aqui. Ele rende aí muito o meu trabalho. É interessante você aplicar embaixo das folhas também pessoal. E o que muita gente não faz, que eu aprendi que é muito bom, é aplicar no tronco da sua árvore. Por que? Porque muitas vezes tem alguns bichinhos aí que eles acabam ficando acomodados nessas áreas também. Como você pode ver aqui, a aplicação super rápida. ele não afasta aí as abelhas, está vendo que tem abelha aí, mas ele mata essas pragas de uma forma super eficiente. Ô Márcio, eu tenho que fazer essa aplicação de quanto em quanto tempo? Vocês estão vendo que eu estou molhando o tronco da árvore também, não são só as folhas não. Então pessoal, você tem que fazer essa aplicação aqui de 3 em 3 dias, para você ter o máximo de eficiência aí. Por que que isso funciona pessoal, como eu já comentei com vocês, o sabão é uma espécie de sal. Ele, ele é gerado através de uma reação química entre uma solução básica, tá, que é de pH mais alto e uma solução ácida, por isso ele gera esse tipo de sal como resíduo aí. Olha só pessoal, toma aqui meu limãozinho aqui ó, estava sendo super atacado aí ó, vou dar o zoom aqui para vocês. E depois que eu fiz o uso aí ó, ó as coxonilhas aí ó, mortinhas da arcilva e o limão progredindo, para você ver que funciona super bem. Olha só, outras coxonilhas mortas aqui também ó. É muito eficiente, pessoal, com essa camada que é gerada nas folhas, isso aí não agrada os insetos, como eu falei para vocês, o sabão é uma espécie de sal e como esse aqui é biodegradável, ele não vai prejudicar em nada aí suas plantas, ok, se você respeitar essa frequência de uso que eu ensinei para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da dica, todos fiquem com Deus e aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!